Oi, galera! Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? E aí, galerinha? Bom, hoje a gente vai ter nossa aulinha de inglês aqui de um modo diferenciado, né? Já expliquei para vocês a minha situation. A teacher vai ter que se ausentar nessa terça-feira. Mas, enfim, não tem nenhum problema. A gente não vai ser sempre que a gente vai ter esse tipo de aula assim, né? Até porque a gente só vai ter esse tipo de aula em ocasiões específicas, extremas, em que alguma coisa precisa ser dovida, enfim. Mas, bom, gente, muito bom dia a todos vocês. Good morning, everybody! Espero que vocês todos estejam bem, de boa, saudáveis, em casa, né? Se protegendo, acima de tudo. Bom, people, hoje vocês vão ter duas atividades para fazer. Uma é relacionada ao livro, para a gente continuar, como sempre fazemos, como a gente sempre faz. E a segunda é relacionada à atividade extra. E eu vou já mostrar para vocês o que é que vai acontecer, tá bom? Vamos primeiro vir aqui para o livro. Guys, nós temos duas páginas para fazer, não todas, no total a gente só tem quatro questões para fazer. Simples, fáceis, de boas, nada de demais. Vou explicar cada uma para vocês. E aí vocês vão fazer. E aí, quando for na semana que vem, depois do feriadão que a gente vai ter, a gente vai corrigir todas as questões para ver como que vocês conseguiram se sair. Tudo bem? Joinha. Guys, começando então aqui pela página 25, a gente vai fazer somente a question number four. Somente. Até porque, como vocês podem observar, a questão número 5 precisa de áudio. Então, para a gente não ter tanto problema, vocês não terem tantos problemas assim para resolver a questão, vamos deixar ela aí de mão, tá bom? Quando a gente tiver, quando a gente tiver na próxima semana, aí a gente faz de boas, certo? Beleza? Guys, question four é bem simples. Aqui pede para você circle, circular, tudo o que você precisa colocar na sua backpack. Ok, deixa eu ver, mas o que é backpack? Backpack é mochila, nada mais, nada menos do que mochila. Então, tudo o que você coloca na sua mochila é o que você vai precisar circular. Tá bom? Ok? Nada de demais essa primeira atividade. Então, começando aqui pela primeira coisa que a gente tem, aparece a imagem de uma apple. Se você coloca uma apple na sua mochila, você circula. Se não, é só deixar do jeito que está. Bom, eu vou deixar vocês circularem aí, cada um vai responder da maneira, de acordo, na verdade, com as coisas que você coloca dentro da sua mochila. Enfim, vou deixar vocês livres para fazer agora. Só que, vamos ver aqui qual que é a pronúncia de cada coisa que está aparecendo nessas figuras. A primeira a gente chama de apple, é o som de é lá no início. Muitas pessoas falam ei, porque a letra A no inglês a gente fala ei. Só que nesse caso, eu não falo apple, a gente fala apple. Beleza? Joinha? Então, temos a apple, tem os pencils, não é pencils, tá bom? Pencils. Lá, no finalzinho, a gente tem o sharpener. Essa é a pronúncia um pouco, mas é buscada. Sharpener, que é o apontador. Aqui a gente tem tape, fita, tá? Acho que, inclusive, isso aqui é até um durex, não sei. Mas, enfim, tape, fita, tá? Não importa se é durex, fita, gomada, fita isolante, tudo isso aí no inglês a gente chama de tape, certo? Depois, a gente tem um highlighter, esse que é muito legal para poder marcar o livro todo, né? Quando a gente diz que vai marcar só o importante, vai acabar marcando a página toda. Highlighter, que é o marcador. Tá? Aqui a gente teria luz alta, né? Que é o que esses marcadores têm. É tipo uma luminosidadezinha, né? Um brilhozinho na tinta que deixa bem vivo ali para você. O próximo fone, né? Esse aqui, com certeza, todo mundo coloca na bolsa, né? Quando ia para a escola. Esse aqui eu acho já meio estranho. Plants. A não ser que seja para algum experimento, né? Mas a gente não costuma levar as plants para a escola. Caesars. Outra que a pronúncia é super tranquila. Caesars. Porém, a escrita faz com que a gente queira pronunciar de maneira errada. Então, a gente tem caesars. Caesars, tesoura. E por fim, tem os pets. Seus animais de estimação. Se você leva o animal de estimação para a escola, coloca eles na mochila. Que nem aquela menininha do meme, né? Que ela botou o cachorro dentro da mochila para levar para a escola. Se você faz que nem ela, você tem que circular aqui também os pets. Tá bom, gente? Mas essa quarta questão nada mais é do que você circular tudo aquilo que você coloca na sua backpack para ir para a escola, né? Digamos assim. Pronto. Terminada a quarta questão, a question number four, a gente vai se dirigir aqui para a página 26. Na 25 era somente a questão 4, gente. Todas as outras são de áudio. A gente não vai fazer agora, beleza? People. E aqui na 26, nós temos três questões para fazer. A primeira é a questão número um, que é tranquilíssima. Você tem quatro quadros aqui. Um quadro de backpacks, que a gente acabou de ver aqui em cima que backpack é a mochila. Doors, para quem não sabe, são as portas. Windows, janelas. E boards, tia, o que é que são esses boards? São quadros. Quadros de lousa, a calousa. Ok? Então, só para deixar claro aqui, eu vou anotar para que vocês possam acompanhar aí de boas. Opa, está no plural, viu, gente? A mochilas. Tem um S no final ali. janelas. 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 Portas. Quadros. Pronto. O que é que você vai fazer? Você precisa... Aqui tem a palavra how many. How many significa quantos. Então, quantos desses você consegue encontrar na sua classroom? Eu sei que a gente não está na classroom, mas a gente vai responder aqui de acordo com o que a gente lembra. Para quem não era da escola, vai agora descobrir como que seria. Ó, essa backpack, quantas mochilas tem? É de acordo com a quantidade de colegas de sala que você tem. Então, você tem que lembrar aí quantas pessoas tem na sua turma. Hum, tem 25. Tem 25 pessoas no total. Tirando... Não tirando você, né? Você não vai poder se excluir. Então, se são 25 pessoas no total, tem um total de 25 backpack. Então, aqui você só precisa descobrir quantas pessoas tem aí na sua turma contando com você. Tá bom? Descobrir a quantidade? Bota a quantidade de mochilas aí no canto. Windows. Bom, lá na escola, algumas salas tem e outras não. Então, assim, levando pela grande maioria, não tem janela. É tudo no ar. Então, a gente vai colocar aqui zero. Principalmente as salas de baixo. Acho que as salas de baixo, todas são fechadas. Portas. Tem one somente. E board, também só tem one. Pronto. Respondida a question number one. A única que varia é essa aqui, porque depende da quantidade de pessoas da turma de vocês. Mas é somente isso que é pra fazer. Questão número 1 também. Easy peasy. Super fácil. Pronto. Já vai apagar aqui. Galerinha. E pra vocês finalizarem, tem as duas últimas questões que é pra fazer. Que essas vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas não são difíceis. Que é a questão 4 e a question 5. Lembrando que o meu livro, não sei porquê, ó. Não tem a questão número 4 aqui. Eu não sei o que é que ele tá perguntando pra vocês. Eu chequei no meu próprio livro, no livro do professor também. E não tem nada. Tá lá, espaço branco. Não entendi o que foi que aconteceu. Mas, enfim. No livro de vocês, com certeza deve ter. Né? A perguntinha. Bom, deixa eu explicar pra vocês o que é que é pra fazer nessas duas questões. Questão 4. Você vai colocar dentro desses quadrinhos a letra T ou a letra F. T, se for true, verdadeiro. F, se for false, se for falso. Aí você vai ter que descobrir se essas expressões são verdadeiras ou faço de acordo com o texto. Que eu vou já ler pra vocês. E a questão 5 tem 4 perguntas. A última, não faço a menor ideia do que é que tá perguntando, porque não aparece no meu. Mas vocês também vão responder de acordo com o texto. Tia, meu Deus do céu. Mas e agora? Como é que eu vou responder se eu não consigo montar a frase em inglês? Você pode responder em português. Ou você pode, gente. Tem uma maneira bem simples. Que é pegar e colar de acordo com o que tem lá no texto aqui. Por exemplo. Dando aqui o exemplo da maneira 1. Quem começa o ano escolar com uma cerimônia pequena? Vamos ver aqui. Em México, milhares de estudantes começam o ano escolar com uma cerimônia pequena. Então, quem começa? Students. Resposta da primeira. Opa. Pronto. Gente, não é tão difícil assim. Parece ser difícil, mas é mais preguiça nossa de tentar descobrir a resposta. Porque às vezes tá tão óbvio, assim, tá na nossa cara, mas a gente não quer enxergar. Mas se você quiser responder em português, também não tem nenhum problema. Tá? Pronto. Exemplifiquei ali a questão número 5. Agora, lendo aqui o texto. In a quality in education in Mexico. Ó. A diferença de qualidade na educação mexicana. Vamos ver o que é que tem aqui. No México, centenas, na verdade, de estudantes começam, como a gente tá falando, começam o ano escolar com uma pequena cerimônia. Os estudantes cantam o hino nacional e os professores recebem eles para um novo ano. Ok. Infelizmente, muitos desses estudantes não terminam o ano escolar. Em torno de 50 milhões de mexicanos são pobres. E alguns deles, e alguns desses jovens, adolescentes também pode ser, tem que trabalhar ao invés de ir para a escola. Realidade também do Brasil, né, gente? O Brasil também não é muito diferente. Apenas com cerca de 53% dos adolescentes entre 15 e 19 anos vão para a escola. Ou seja, é uma porcentagem muito considerável. É mais da metade. Então, assim, é muita gente. São muitos adolescentes. E não vão para a escola. Porque precisa ajudar a família. Ou, enfim. Triste realidade de países subdesenvolvidos. Bom, um textinho pequenininho, bem tranquilo. Você terminou aqui? Avalie essas quatro frases. Elas são verdadeiras ou falsas? Aí você faz a sua análise e coloca o texto. Se for verdade ou é, se for falso. Terminou, você vem aqui para a questão 5. E tem quatro perguntas para se responder. Uma a gente até já respondeu agora há pouco. Ok, beleza? Pronto. Essa é a parte do livro. Agora, vamos fechar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês a atividade que vale ponto. Pronto. Que é simples. Easy peasy. Prestem atenção. Aqui tem. Deposite aqui sua mensagem. Sinta-se livre para adicionar o que achar necessário. Como áudios, desenhos, fotos, vídeos, etc. Gente, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. No Padlet. Ah, é porque não dá para fazer isso aqui. Oh, Jesus. Não tem como adicionar. Tem, está aqui. Achei. Ó, prestem atenção. Aqui, ó, você pode colocar uma mensagem simplesmente. Gostaram ainda da mensagem? Boa, né? Pronto. Você pode adicionar uma mensagenzinha. O que mais, tia? Quando você vem bem aqui nesses três pontinhos, ó. Opa, deixa eu subir isso aqui. Tem upload, que é para você pegar alguma coisa do seu computador e inserir aqui. Link. Que é você colocar um link de alguma coisa que você achou aí pelo Google. Quando você clicar aqui no Google, ele vai abrir como se fosse o Google, ó. Para você pesquisar imagem, vídeos, GIFs, áudios e alguma coisa da internet. Com uma imagem. Deixa eu botar aqui flor. Vamos ver o que é que vai aparecer para a gente. Ó, parece várias coisas. A mesma coisa com vídeo e etc. Pronto. Não quero nada disso. Além disso, tem aqui foto. Que você, ele vai pegar a foto da sua câmera agora. Você bateu a foto, pronto. Vem direto para cá. Um filme. Que é alguma gravação sua. Pronto, ó. Capture vídeo da sua câmera. Voz. É como se você estivesse mandando um áudio lá para o seu amigo no WhatsApp. Gravação de tela. Ele vai gravar a sua tela e você vai mostrar o que você está fazendo ao vivo. Do jeito que eu estou fazendo agora, gravando com vocês. O que mais? Deixa eu ver aqui, gente. Desenho. Se você clicar aqui. Essa aqui, eu acho massa demais, ó. Se você quiser fazer aqui um coração, que não ficou lá dos melhores. Mas pronto, você pode fazer a sua arte aqui. Se você clicar aqui em salvar, tem a paleta de cores aqui embaixo. Salvar aqui o seu desenho. Ele vai aparecer bem aqui, ó. Pronto. O que mais que tem? Deixa eu ver. Ó. Tem lugar. Você vai botar um lugar do mapa aqui. Vai botar alguma referência. Ou enfim. Bom, gente. A pedra é muito interessante. Você pode fazer o que você quiser aí. Então, continuando o que a gente está vendo aqui. Assim, você vai deixar a sua mensagem de acordo com o que você acha melhor. Sendo o desenho, o vídeo, foto, imagem, mensagem ou enfim. E caso você queira se identificar, faltou aqui a continuação. Caso você queira se identificar, você coloca o seu nome, a sua série e pronto. Mas se não quiser se identificar, também não tem o menor problema. Por quê? Porque, ó, vocês vão assistir a um curta, curta-metragem, que tem mais ou menos uns sete minutinhos. Está bem aqui já, tudo salvo. É só você clicar que ele vai começar a passar. Você vai assistir esse curta-metragem, tá bom? E depois que você assistir esse curta, você vai depositar o seu pensamento, o que é que você sentiu quando você assistiu. Você pode fazer como eu estava falando, por meio de áudios, desenhos, mensagens ou enfim. E aqui, ó, nesse quadro, tem uma mensagem que vai lhe ajudar a colocar o seu posicionamento. Então, você assiste e coloca uma mensagem, uma frase, um parágrafozinho, um desenho, do que você sentiu quando você assistiu a esse curta-metragem, tá bom? E, para finalizar, o último quadro diz o seguinte. Em determinado momento do curta-metragem, há a presença de uma placa com a frase, Refugee hungry, please help. Faça uma breve dissertação sobre o que você entende sobre o assunto. Mínimo de seis linhas. Então, ó, você vai, quando você assistiu o curta-metragem, você vai entender, vocês vão entender perfeitamente a mensagem do vídeo. E a frase ainda é interessante porque vai lhe ajudar a clarear mais ainda a sua cabeça. Então, vocês vão, basicamente, colocar a opinião de vocês. Só que, nessa segunda placa, vocês não vão colocar aqui. Aqui vai ser só uma mensagem de, sei lá, o que você pensa. É, eu acho, opa, eu acho, eu achei o vídeo interessante porque, enfim, ou então você coloca o seu pensamento aqui sobre o assunto. Bota uma mensagem de apoio para as pessoas, você vai entender quando você assistir ao vídeo. Enfim, aqui no Padlet é uma coisa bem breve, pode ser até um desenho simples. Enfim, aqui vocês vão usar a criatividade de vocês para poder demonstrar o pensamento de vocês sobre esse assunto. E no caderno, aí sim, vocês vão colocar lá um pequeno textinho de, no mínimo, seis linhas sobre o que vocês entendem a respeito desse assunto que vai dar para descobrir. Tá bom? O Etia, mas como que você vai saber, como que eu fiz esse pequeno resumo? Bom, você tem algumas maneiras de fazer que é como a gente já vinha trabalhando antes. Você pode fazer pelo caderno e mandar foto. Ou você pode também fazer digitado no Word, no bloco de notas. Enfim, como você quiser e me mandar também pelo WhatsApp. Ou, caso você não tenha como mandar pelo WhatsApp, tem esse meu e-mail aqui. Tem mais outro e-mail também. Você fique aí à vontade para poder mandar por onde você achar mais viável para você. Tá bom? Tudo bem, galerinha? Tia, não deu tempo a terminar a atividade durante a aula. Para quem tem duas aulas, pegue a segunda aula para poder se inspirar nesse momento. É bem interessante. Pensem sobre a problemática. Vejam se acontece aqui no Brasil. Se acontece ao redor do mundo. Como que isso é trabalhado? Como isso é tratado? O que é que essas pessoas sofrem? Pronto. Pensem sobre isso. A gente vai comentar na semana que vem também sobre esse assunto muito importante. E aí, caso para as pessoas, para a galera que não tem duas aulas, pode, não deu tempo fazer durante aquele primeiro momento, durante aquela aula que você teve, faça com uma atividade de casa também. Não tem nenhum problema. Contanto que você faça. É ponto extra. Tá bom? Ok? Beleza? Gente, então por hoje é isto. Estão aqui os e-mails. Qualquer dúvida, me mandem lá uma mensagem, um fax, alguma coisa, um e-mail. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato comigo. Tá bom? Tudo bem? Garelinha, garela. Um bom resto de semana para vocês, tá? Aproveitem aí o variado, curtam bastante, reponham as energias de vocês, se cuidem. Tá bom? Ok? Um grande beijo, um abraço. A gente se vê semana que vem. Ok, Pips? Um beijo. Bye, everybody. Bye, everybody.